Olá amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 formas de você ganhar dinheiro sem precisar investir nada e sem ter qualquer tipo de experiência esse vídeo não é uma pegadinha, é um vídeo totalmente prático que eu vou te ensinar inclusive como abrir esse tipo de negócio então vamos lá, antes de começar eu vou pedir para você estar assinando esse canal e compartilhar esse conteúdo para o máximo de pessoas que tudo que você faz para ajudar os outros volta em dobro para você então vamos lá gente, primeiro tipo de negócio, você entender de programação básica isso significa você criar sites, você precisa criar sites comerciais ou seja, sites que você tenha todas as informações da empresa e que tenha um botão para o WhatsApp e que tenha pelo menos um formulário simples com nome e o número do telefone, isso já é mais do que o suficiente a gente chama esses sites de página de vendas ou landing pages você consegue fazer isso programando de forma muito simples e básica ou você nem precisa programar, você pode usar plataformas como é o caso do WordPress e até mesmo o Wix, que tem construtores de site, inclusive em servidores que são extremamente simples porque é importante entender um pouco de programação porque às vezes você vai ter que comprar o servidor, vai ter que configurar o servidor e quem sabe programar isso fica muito mais fácil e você consegue ganhar um bom dinheiro fazendo isso inclusive você consegue ganhar mais do que um servidor federal simplesmente oferecendo esse tipo de serviço então acredite em mim, muitas empresas precisam desse serviço negócio número 2, uma programação mais complexa e eu vou te dar um exemplo, empresas precisam de várias soluções para programadores eu vou te falar uma solução simples, simples né mas simples para um programador mas que para mim, por exemplo, é algo complexo mas que eu preciso muito e as pessoas estão dispostas a pagar muito bem por esse tipo de serviço inclusive muito mais do que pagariam para fazer um site então vamos dar um exemplo aqui eu preciso hoje de uma plataforma que construa um formulário esse formulário tem um código que eu consiga colocar no site do meu cliente e esse formulário, essa informação vai para um famoso CRM que é o que? é um gestor de leads, um gestor de clientes no qual eu consigo enxergar, tenha números, métricas do que está acontecendo ou seja, eu faço anúncios para os meus clientes e essas informações vão para esse famoso dashboard para essa plataforma no qual eu consigo ter uma gestão aí do que está acontecendo com os meus clientes isso vale muito e eu preciso de uma solução assim eu estou falando uma, um tipo de aplicativo agora imagina a quantidade de soluções que as pessoas precisam vou dar um outro exemplo comunidades várias pessoas hoje precisam de uma comunidade para estar gerindo seus clientes para que eles possam estar se comunicando para que eles possam estar gerando conteúdo tudo isso é para quem entende um pouco mais de programação negócio número 3 famosa gestão de redes sociais isso está muito batido mas eu vou te falar uma coisa a maior parte das empresas que prestam serviço prestam de maneira extremamente amadora se você oferecer serviço de uma forma mais complexa mais profissional que realmente gere resultado ou seja, você criar posts que gere clientes que gere vendas e como é que você pode estar fazendo isso? gerando conteúdo de qualidade o que você vê hoje são pessoas pegando ali no Canva que é um aplicativo que é muito bom mas o pessoal usa ele de forma porca o pessoal pega ali cria um post uma imagem coloca um textinho nada a ver por exemplo parabéns pelo dia das mulheres Feliz Páscoa coisas extremamente simplórias e por isso não traz resultado agora se você fizer realmente um conteúdo legal que vai agregar valor na vida das pessoas que vai ensinar elas alguma coisa eu te garanto que isso pode sim trazer resultado então esse mercado é um oceano azul porque tem muita gente fazendo isso de forma muito ruim negócio número 4 que você pode estar oferecendo você pode ser um vendedor online eu te falo isso porque hoje eu tenho algumas pessoas que prestam esse serviço pra mim ou seja, essas pessoas elas vão captar clientes pra mim utilizando a internet ou seja, você não precisa ter carro não precisa gastar dinheiro com transporte público com gasolina você não precisa gastar dinheiro com nada basta ter um computador e uma internet que você consegue fazer isso e eu digo que isso funciona porque a gente capta muito clientes dessa forma ou seja, você vai abordar pessoas utilizar no Instagram WhatsApp, LinkedIn tem vários lugares pra você captar clientes então tem muitas empresas que querem pagar por esse serviço e não só isso melhor ainda melhor do que você ganhar dinheiro com isso você pode ser comissionado fazendo isso ganhando uma porcentagem do contrato então você consegue ganhar muito dinheiro fazendo isso e o quinto negócio que é algo que é muito comum no exterior e que eu não vejo no Brasil que é você ser um assistente virtual hoje vários profissionais médicos, advogados, dentistas engenheiros, empresários pessoas que estão muito atarefadas que não tem tempo pra nada poderiam ter alguém como você que você poderia, por exemplo responder todos os e-mails você poderia responder as redes sociais eu, por exemplo recebo hoje mais de 50 até 80 mensagens diferentes por dia no meu Instagram e no meu WhatsApp imagina você organizar tudo isso hoje o WhatsApp por exemplo ele consegue estar em vários computadores ao mesmo tempo sem a necessidade de estar logado no celular então você consegue simplesmente estar aí ajudando uma pessoa respondendo as mensagens do WhatsApp ou então organizando você responde as mensagens mais simples e aquelas mais complexas você envia pro profissional pra ele poder responder Instagram mesma coisa então isso facilita muito a vida da pessoa vou dar outros exemplos aqui você pode estar por exemplo comprando ingressos do cinema você pode estar fazendo compras online eu faço compras toda semana imagina você fazer compra pra pessoa toda semana ela ia ficar muito feliz então assim o céu é o limite você pode pensar em mil soluções que você pode estar ajudando essas pessoas e tudo isso que eu falei aqui pra você você consegue captar facilmente na sua própria rede de relacionamento te garanto que você tem um amigo um amigo do amigo ou sei lá um amigo dos seus pais que está precisando um assistente virtual e não só isso com todos esses negócios que eu falei aqui e agora para finalizar somente para as pessoas que ficaram até o final do vídeo que essas pessoas são realmente comprometidas eu vou estar te convidando para conhecer a nossa escola online que vai estar aqui na descrição do vídeo eu te garanto que vai te ajudar bastante é isso aí até mais que vai te ajudar a gente que vai te ajudar